Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, aqui tá bem quente aqui onde eu tô. Eu queria saber se vocês se incomodam se eu ligar o ventilador. Tem um ventilador. Eu posso ligar, gente? Não vai fazer barulho nenhum. Vocês não vão nem perceber, tá? Obrigada. Tô brincando, pessoal. Ó, bloquinho. Hoje a gente tá começando a nossa segunda-feira com o pé direito, né? Pé direito. Segundo, pessoal. Hoje é segunda-feira e como vocês já sabem, hoje é dia de observar os moradores aqui em Berkeley. Eu tô sentindo, gente, que vai ter algo bom hoje. Sabe quando eu sinto uma coisa? Vocês sabem que vem coisa boa quando eu sinto, né? Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, sete horas da noite. E eu queria falar um ponto aqui muito importante antes da gente começar o nosso vídeo de hoje. Um ponto. Gente, esse final de semana não saiu o vídeo extra, né? Vocês me desculpam? Errei. Fui Amy Scarlett. Errei. Mas eu vou recompensar vocês de uma forma muito boa. É, filho. Segura a bomba, viu? Que vai ser de uma forma muito boa, tá? Quinta-feira é dia de trabalho aqui em Brooklyn, né? Como vocês sabem. Então eu pensei no seguinte. Já tô adiantando aqui, falando pra vocês que na quinta-feira eu vou dar uma festa. Como recompensa, eu vou dar uma festa em Brooklyn. E eu tô convidando todos vocês que estiverem livres pra ir pra festa. Vai acontecer uma na quinta-feira e as outras vão ser no final de semana. Mas na festa de quinta-feira, já tô avisando que eu vou adicionar as pessoas que vão pra festa. Então fala comigo no Instagram e mandando o seu nome que horas você costuma jogar Roblox. E hoje mesmo, hoje, eu já vou adicionar as pessoas que vão pra festa comigo na quinta-feira. E pro final de semana eu vou falar num próximo vídeo como é que vai ser. Mas agora vamos para Brooklyn. Eu tava lendo os comentários de um vídeo, meu. O pessoal tava falando que minha personagem é muito feia. Esse é um assunto que a gente sempre conversa aqui no canal, né? Tipo assim, sobre a minha personagem. Gente, eu sei quem é minha personagem, eu sei disso. Não queria estar assumindo. Eu não queria estar assumindo. Mas eu sei que ela não tem tanta beleza assim, né? Olha o rosto dela, gente. Mas eu acho que é justamente o diferencial. Eu acho que é o diferencial da boneca ser assim. Todo mundo usa uma boneca muito bonita e tudo mais. Aí vem a Amy e bufo. O que foi aquilo correndo no fundo, hein? Enfim, né? Continuando o que eu estava falando. Eu acho que é esse o diferencial da boneca, né? Ela ser bem diferente. E como eu sou uma pessoa que eu causo muita briga por Brookhaven. Muitas brigas. Eu acho que ela tem um rosto assim mais diferentezinho. Deixa ela ser única, né? Mas a voz do povo é a voz de Deus. Já ouviram falar nesse ditado? É o seguinte. Vamos fazer uma votação aqui nos comentários. Uma votação. Vamos fazer. Vocês preferem que a Amy continue sendo a Amy? Ou que a gente mude todo o visual da minha personagem? O que vocês preferem? Vocês querem que a Amy tire essa cara dela? Porque se vocês quiserem... Mas enfim, vamos pro nosso vídeo de hoje. Eu tô triste. Eu tô triste, gente. Não. Não, não deixa não. Não deixa não. Não. Não vai mudar nada não. Não vai mudar nada não. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Minha personagem vai ser assim pra sempre, entendeu? Vai ser assim. Quem chamar ela de fé não tá mentindo. A menina não tem culpa de ter nascido assim. Ela não tem culpa. Eu tenho culpa de ter nascido assim? Ah, eu sei que eu sou... Enfim. Eu não tenho culpa. Todo mundo nasce como eu tenho que nascer. E ela nasceu assim. O que é aquilo no meio da rua, caído no chão? Gente, é uma pessoa, é um lixo. Meu Deus, morreu com o celular na mão, gente. Vou pegar o celular. Olha, gente. Amigos aqui comendo. Olha, vamos observar eles dois? Olha que fofinho. Dois amigos comendo aqui, ó. Vou fingir que eu vou embora. Calma aí. Dar uma volta na casa. Tô na grama escondida, hein? Tô na grama escondida. Calmou. Aham. Tá vendo, gente? Assim que eu observo as coisas, viu? Na cidade. Amigo. Irmão. Olha, eles vão no shopping. Vão no shopping. E essa Mona, o que ela tá fazendo, hein? Gente, o meu professor de matemática tá no mesmo servidor que eu. Daqui a pouco eu vou bater na casa dele pra olhar o que ele tá fazendo. Quem conhece o meu professor de matemática dos videozinhos sabe, né? Ele é um... Ele é meio... Essa querida aqui não tá fazendo nada, hein? Vou perturbar ela. Vou ficar batendo na porta dela, ó. Ó. Toque, 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 toque. Ah, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Vou bater de novo. Toque, toque. Tadinha. Olha, gente, tadinha. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Vai pensar que são os vizinhos. Eu aqui na grama, escondida. Eu tô na grama. Vamos bater mais uma vez? Vamos bater mais uma vez. Toque, toque, toque. Gente, a menina foi embora. Saiu da casa. Rapaz, mas eu sou perturbada, viu? Nossa do céu. Vamos lá bater do outro lado da rua, que tá a casa do meu professor. Ele mais cedo tava lá na escola. Foi não sei, sei lá onde. Deve ter voltado pra casa dele já. Ih, ele mandou um coração pra ela. Aí ela fingiu que tá no telefone pra não falar com ele. Ou ela tá ligando pra polícia, talvez. Que isso, gente? É uma história de amor. Ih, foi na outra menina. Caraca! Ele foi na outra menina na frente dela. Na frente dela! Tá vendo? Eita! Brasil! Levou no colo! Eita! Que que é isso? Vamos lá no meu professor, né? Vamos lá no meu professor. Ó, gente, ele tá na porta de casa. Gente, é porque, olha, ele tá usando essa cadeira de rodas porque ele... Diz ele que se machucou, né? Por isso, inclusive, ele nem deu aula hoje. Olha, ele tirou na cadeira de rodas! Serpente! Acho que ele vai dormir. Ah, ele fechou a cortina! Ah, ele vai aprontar alguma coisa. Eu não tô sabendo o que fazer. Oxi! Mano, esse... Esse menino é doido. É sério, gente. É porque... Pra quem não conhece a história minha com ele, é porque eu conheci ele aqui no Roblox, né? Logo quando eu comecei a jogar Roblox, E ele faz esse estilo de vida que ele é professor de matemática. E aí eu comecei a ter umas aulas com ele. Eu comecei a postar até vídeo com ele e tal. E ele é doido. Ele tem costume de jogar de manhã, né? Mas hoje ele entrou de tarde. Aí eu fui até fazer aula com ele hoje. Eu falei, ah, tu vai brincar, né? Tu vai fazer aula hoje? Aí ele falou que hoje não ia porque tava machucado. Não ia porque tava machucado. Aí eu chego aqui e ele tá desde cedo aqui no Roblox. Desde cedo. Olha pra essa criatura. Aí eu não sei o que é pior. Ele dizer que tava machucado e não tava. Tava até de cadeira de rodas. Ou ele tá vestido de fada. Porque eu não esperava ver meu professor de matemática vestido de fada. Eu não sei o que é pior. Eu vou bater pra ver qual vai ser a reação dele. Olha, ele foi pro canto da parede. Olha. Ah, dá pra ver. Olha isso. Verdade. Olha que serpente. E aí, professor? Ele voltou. Ele voltou. Ah, ele tinha esquecido de colocar a cadeira de rodas. Oi, Emy. Ele abriu, vou entrar, querido. Vim ver se você estava bem. Mentira, eu vim fofocar, né? Tô melhorando aos poucos. Eu vi, eu vi. Aham. Eu te vi dançando agora. É, cara de pau. Eu quero ver como é que você vai se sair dessa agora. Se sai dessa. Não era eu. Não, não. Era minha avó. Era meu irmão gêmeo. Ele não falou uma dessa pra mim, não, né? E cadê ele? E cadê ele? Não devo satisfação pra Luna. Sai da minha casa. Ele me banheu. Ah, serpente. Gente, é porque eu tava pensando aqui. O que ele tava fazendo vestido de fada? O que ele tava vestido de fada? Conseguiu entender o porquê? Tudo bem. Ele se vestiu de fada, mas... Qual o sentido? Cada um que eu conheço nesse jogo aqui que só deu. Mas eu não julgo muito, não. Sabe por que eu não julgo? Porque eu também sou maluquinha, né? Pelo menos eu mostro pra vocês que eu sou doida, né? Eu mostro. Só que você pegar um negócio desse assim... Você pegar um negócio desse assim de uma pessoa que você conhece, é engraçado. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até amanhã.